Vamos ver este relato e vão pedindo aí, eu vou lendo conforme der certo. Relato de uma enfermeira. Ah, na verdade o título é outro. O título lá em cima é relato de uma enfermeira, mas o relato aqui é A resposta me veio num sonho. Hã? Então teve os dois títulos num relato. A resposta me veio em sonho. Enfim, vamos lá. É de uma enfermeira. Boa noite, Ana. Meu nome é fulana. Tenho 34 anos, sou de Santo André, São Paulo e sou enfermeira desde 2010. Porém já trabalhava na área de enfermagem desde 2007, como auxiliar e depois como técnica de enfermagem. Praticamente todo esse tempo trabalhando exclusivamente com bebês e crianças. Nasci e cresci em uma família espírita, kardecista. Portanto, desde que me entendo por gente, acredito em reencarnação, vida após a morte, etc. Acredito que tudo tem um porquê. Costumo dizer que eu não acreditava em milagres, até começar a trabalhar na área da saúde, onde presenciamos pequenos e grandes milagres quase diariamente. Já vivenciei muita coisa, desde a cura de crianças desenganadas, até uma criança de 10 anos, que foi vítima de um acidente de carro no Rodoanel e chegou muito grave pra gente na UTI. Tentamos de tudo pra salvá-lo. Mas após uma longa reanimação de mais de uma hora em parada cardíaca, a criança morreu. O traçado do coração no aparelho estava ISO, ou seja, sem curva, com o coração parado. Sabe quando fica piiii... E assim permaneceu por vários minutos. Então a médica pediu pra chamar os pais da criança. Meu Deus, que situação! Que situação, credo! Filme de terror, coisa de terror que dá medo? Não! Dá medo essa situação. Pode aparecer o que for, mas imagina, e o médico ter que dar notícia? Meu Deus! A médica pediu pra chamar os pais da criança. Por isso que médico tem que ser um pouco frio. Imagina! Você tem que se fechar ali e falar, olha, eu preciso dar notícia. Se não, você chega pra família assim, já, meu Deus! Ai, que horror! Enfim. A médica pediu pra chamar os pais da criança. A mãe entrou e a médica começou a explicar tudo o que tínhamos feito pela criança. Mas que não tínhamos conseguido salvá-la. E o pai estava a caminho, vindo de casa o mais rápido possível. Quando o pai chegou na UTI, ele chamou com todas as suas forças, numa voz de dor e desespero. E ele disse, filho, volta! Fala com o papai. No mesmo instante, o coração da criança voltou a bater, acelerando gradativamente. Toda a nossa equipe perplexa, sem saber o que fazer. Inclusive a médica, que começou a justificar que aquilo deveria ser algum resquício de medicação que estava no corpo da criança. Mas como o coração estava batendo cada vez mais forte, num ritmo bom. E a saturação, que é o nível de oxigênio no sangue, que estava zero, também voltou a subir. E aí, nós reiniciamos a reanimação. Infelizmente... Ai, gente... Infelizmente, ele faleceu após oito horas desse ocorrido. Mas acredito que ao menos ele teve tempo de se despedir do pai, que parecia ser o seu desejo. A medicina não explica o que ocorreu aquele dia. Gente, foi como se ele tivesse conseguido realmente chamar ele de volta, só pra dar um tchau e depois ele... Meu Deus. Contei esse caso só pra mostrar que eu já vi e participei de coisas que se me contassem, eu não acreditaria. Mas meu relato de hoje é sobre algo bem diferente disso. Algo que nunca havia me ocorrido em mais de dez anos na área. Atualmente, eu trabalho em São Paulo como enfermeira na UTI de um hospital particular. Um dos mais bem conceituados do Brasil. E trabalho aqui já tem seis anos. Sempre que estou trabalhando, procuro ligar meu lado profissional com meu lado espiritual. Ou seja, quando estou cuidando ou examinando uma criança, além de fazer todos os meus deveres que a profissão exige, além de aplicar toda a técnica, ao mesmo tempo, enquanto estou ali cuidando, acima de tudo, de crianças muito graves, ou perto de morrer, eu procuro me ligar em prece, pedindo por aquela criança, que seja feito o melhor por ela. Peço pela família, muitas vezes chego a me emocionar e lágrimas brotam nos meus olhos. Por isso que é difícil. Eu trabalho à noite, e certo dia peguei plantão na UTI pediátrica, como de costume. Quando eu soube de uma criança que estava em um dos leitos, que era a mais grave de todas. Ela nunca havia ficado doente, era perfeita, e faltava cerca de uma semana para completar um ano. Era uma menina, gordinha e linda, porém nos últimos dias ela havia contraído uma bactéria muito grave, que a estava matando. Por mais que todos os recursos estavam sendo aplicados na tentativa de salvar a vida dela, desde os melhores exames até as melhores medicações, nada parecia fazer efeito. A criança piorava a olhos vistos, estava ficando deformada, algo chocante, até mesmo para quem já está mega acostumada a ver esse tipo de coisas. Eu estava ali trabalhando e só me perguntando em pensamento, meu Deus, o que essa criança fez para merecer tanto sofrimento, Senhor? A circulação dela estava muito ruim, e ela começou a ficar roxa, desde os pés, e foi subindo. Para as pernas, barriga, algo que chamamos de síndrome compartimental. Ela estava tão inchada que os órgãos abdominais não conseguiam trabalhar direito. Estavam todos comprimidos, e a barriga dela estava ficando cada vez maior e mais roxa. Por mais de uma vez, eu e outra enfermeira que estava comigo, sugerimos para a médica que ela deveria ir para o centro cirúrgico imediatamente para fazer uma cirurgia onde a barriga é aberta, a fim de descomprimir os órgãos internos. Porém, a médica estava querendo ver se conseguia adiar a cirurgia até amanhecer. O cenário era caótico, e eu estava chocada com aquela cena. E mais uma vez tentava, em pensamento, fazer alguma oração enquanto eu trabalhava. Eu estava inconformada. Uma criança tão linda. Como? Por que estava passando por aquilo, Senhor? Mesmo eu acreditando em tudo o que ocorre, mesmo eu acreditando que tudo o que ocorre tem uma causa, e que Deus é justo, nós que somos pequenos demais para entendê-lo muitas vezes, ainda assim eu não parava de me perguntar por que ela tinha que passar por tudo aquilo. Se não era melhor ela morrer de vez do que ter que passar por tudo aquilo? Por fim, o estado dela se estabilizou um pouco, e como já era madrugada, e temos direito a uma hora de janta, eu estava muito cansada. Deixei a paciente com a outra enfermeira e resolvi usar esta uma hora e resolvi usar esta uma hora para tirar um cochilo ao invés de comer. Nesse momento, quando eu saí do setor, eu já me desliguei de tudo o que estava acontecendo lá dentro. Nós, da área da saúde, temos que saber separar as coisas. Se não, levamos os nossos problemas do serviço para casa e ficamos doidos. É isso que eu falo. Sentei na poltrona para tirar um cochilo, comecei a mexer um pouco no celular e logo comecei a ficar sonolenta. Sabe quando você está quase dormindo? Quando parece que você está meio lá, meio cá? Pois é, foi nesse instante que me ocorreu algo que nunca havia acontecido. Foi como se eu estivesse sonhando, mas não era bem um sonho. Era como se fosse uma visão. Foi algo muito rápido. Parece que durou apenas alguns segundos. Porém, foi tudo tão real e cheio de detalhes que parece que eu estava realmente ali. Eu estava num campo de batalha. Ele tinha uma espada que eu não sei o nome, era meio curva e parece que era mais larga na ponta do que perto do cabo. Eu sei que vi esse homem balançar o braço da espada de um lado para o outro num golpe certeiro e atingir a barriga do inimigo, abrindo-a de lado a lado na transversal. Aí o homem caiu e todas as suas vísceras pularam para fora. Depois eu vi esse homem fazer a mesma coisa com outros soldados que já estavam mortos no chão. Ele ia passando entre os corpos e passando essa espada com muita força e num golpe só na barriga dos soldados mortos. E eu vi os intestinos pularem para fora. O homem sentia prazer nisso. A cena foi tão chocante que num instante eu dei um pulo na poltrona voltando a mim. Eu estava assustada e com o coração acelerado. Não sabia se aquilo que eu acabei de ter tinha sido um sonho ou uma visão de tão real. Porém, eu estava tão cansada que logo parei de pensar naquilo e dormi. Pouco tempo depois eu voltei para a UTI, pois a minha hora de janta já havia acabado, e fui direto para o leito daquela criança. Nem estava mais lembrando daquele sonho estranho. Quando cheguei, eu percebi que em questão de uma hora a criança havia piorado muito, estando roxa agora até a altura dos ombros. Estava horrível. Logo depois, a médica cirurgiã, que havia sido chamada na madrugada, chegou para avaliar a criança e levá-la para o centro cirúrgico. Porém, quando chegou no quarto e viu ela naquele estado, disse que não havia tempo de mandá-la para o centro cirúrgico e teria que fazer a descompressão ali mesmo. Nisso, começamos a preparar tudo e a médica tinha muita pressa. Em questão de minutos, a UTI estava preparada como uma sala cirúrgica, cheia de luzes e campos estéreis, e a doutora rapidamente abriu a barriga da criança com o bisturi. Eu estava ali perto, acompanhando tudo, e no momento que a doutora alcançou a camada mais interna do abdômen, Puf! Suas vísceras saltaram para fora. E no mesmo instante, como num choque, aquela visão dos intestinos pulando para fora, veio à minha mente a cena do campo de batalha e dos soldados. Neste momento, eu percebi a ligação e entendi que Deus estava me dando uma resposta do que eu tanto perguntei a noite toda. Por que aquela criança precisava passar por isso? Mesmo com todos os esforços, nós perdemos a criança no início da manhã, logo após a cirurgia. Para mim ficou a lição, nunca duvidar nem questionar os propósitos de Deus. A lei de causa e efeito é para todos. Podemos semear o que queremos, porém a colheita será obrigatória, seja nesta vida ou em outra. Um abraço, Ana. Obrigada pela oportunidade de contar meu relato. Amo o canal de vocês. Um grande abraço a todos. Obrigada pelo seu relato. Então, seria o seguinte. Essa criança seria aquele homem que lá em outra vida no passado foi cruel e abrir a barriga dos outros lá por prazer de matar e de vê-los abertos ali pela barriga. E aí, nesta vida, acabou vindo e sofrendo o lance na barriga. É isso? É que a gente não vem com memória, né? Mas vai saber se a gente foi ruim na outra vida e depois a gente tem que pagar nessa? O negócio é garantir a bondade nessa vida pra não ter que sofrer na próxima. Viu? É. Ai. Mesmo assim. O negócio com criança é... Ixi. Ai, ai. Mas que coisa, né? Que coisa, não? Tô me sentindo o chapolique. Que coisa, não?